Nesta quarta-feira, dia 11 de outubro, marcou o início da Brasil Game Show 2023, mais conhecida como BGS, a maior feira de games da América Latina. Durante nossa cobertura no primeiro dia do evento, fomos convidados para visitar o Stand da Fúria, onde tivemos a oportunidade de ver o novo uniforme da organização em primeiríssima mão. Além disso, neste dia 11 de outubro, também foi celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Física. E a ESPN Esporte Brasil teve a oportunidade de conversar com Rafinha, que é membro da equipe, para entender melhor a importância dessa data. E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Lorena de Araújo, aqui pela ESPN Esporte na BGS. E eu estou aqui com o Rafinha, que agora está na edição da Fúria, e a gente vai falar um pouquinho sobre representatividade, sobre Fúria também, sobre muitas coisas. Primeiro, o que você se apresentasse? Bom, meu nome é Rafinha, jogo CS desde pequenininho, desde 5 anos de idade, jogo CS no colo do meu pai. Agora eu estou jogando CS ainda, aprendendo CS2, e estou me divertindo para ele, no mundo dos jogos. E me diz uma coisa, como é que tem sido o apoio da Fúria desde que você entrou, nas atividades da organização, sabe? Inclui você. Bom, tudo é um pouco muito novo, porque, querendo ou não, é algo novo ter PCDs em organizações muito grandes. A gente está caminhando, aprendendo, eu aprendo com eles, eles aprendem comigo. Então, querendo ou não, é algo novo, mas estamos tentando fazer tudo dar certo. E como é que você enxerga a visibilidade trazida pela Fúria, assim, nessa questão de trazer luz às pessoas que têm deficiência? É, eles estão começando a trazer PCDs para a Fúria, que querendo ou não, é uma coisa nova, que já é bom, que querendo ou não traz... A gente fica muito feliz de estar incluído nesse cenário, porque, infelizmente, tem muito preconceito nesse cenário de jogos com pessoas com deficiência, e... E, é, infelizmente o mundo está assim. Mas, fico muito feliz que eles estão começando a incluir essas pessoas, que está dando certo, e é algo que tem que ser incluído mesmo. E uma outra curiosidade que eu tenho aqui é, qual foi a sensação quando você foi chamado para a Fúria? Cara, eu sou Fúria desde novinho, desde pequenininho mesmo, desde quando a Fúria foi criada, sou Fúria. Torço muito para a Fúria, desde pequenininho. E algo que querendo ou não era o meu sonho, porque, pô, você torcer para a organização desde quando ela foi criada, é algo que você tem que torcer muito mesmo. Sim, e ter entrado é um sonho, porque, querendo ou não, é algo que eu assisto bem desde novinho, sou muito fã. E estar aqui na BGS pela Fúria, você já esteve em outras edições antes? Já estive na BGS passada, eu já estive, e agora está no ano novamente. Infelizmente, é algo muito bom, estou muito feliz, realmente, de estar representando as pessoas com deficiência. E como é que é o seu dia a dia na organização? Bom, eu faço minhas lives, eu tenho que fazer minhas postagens, minhas lives, é algo bem básico mesmo. E você já ouviu falar do trabalho da Abel Gamers? Já, já, eu acho o trabalho deles muito incrível, porque, querendo ou não, é algo que inclui muitas pessoas com deficiência, porque, bom, criar controles personalizados para pessoas com deficiência é algo que realmente ajuda muito nessa questão de representabilidade, de trazer pessoas com deficiência para os jogos. Tem alguma coisa que você diria para pessoas que, como você, também sonham em entrar em uma organização, que sonham com acessibilidade nos games e talvez não tenham tanto acesso assim? Não podem desistir, rapaziada, porque, querendo ou não, é algo que, com o tempo, ainda vai acontecer, se é algo que você realmente quer, você não pode deixar de correr atrás nunca, e tem que ir tentando, que uma hora consegue. E o que o dia da pessoa com deficiência física representa para você? Bom, a gente não quer ser parabenizado por uma data que não tem comemoração, a gente não quer ganhar presentes, a gente só quer ser tratado de igual para igual e não quer ser só lembrado no dia da pessoa com deficiência, a gente quer estar sempre sendo lembrado e sempre sendo tratado de igual para igual. E tem mais uma coisa que você quer falar para a galera da Espírito Esporte que está assistindo você? É, rapaziada, se você tem um sonho, nunca desista, tem que correr atrás mesmo, não pode parar, que uma hora vai, é isso. Muito obrigada pela conversa, viu? E boa sorte também nessa trajetória. Galera, só um outro recado aqui, fala aí, Rapinho. Bom, rapaziada, aqui no domingo vai ter um jogo aqui na Fúria, um showmatch CS2, entre alguns PCDs e a rapaziada da torcida da Fúria, que estava lá no Major do Rio, foi para o Major da França também fazer a torcida brasileira. Acompanhem esse showmatch aqui no domingo, aqui no estande da Fúria, e espero vocês aqui. Tamo junto, rapaziada. É isso, galera. Obrigada. Tchau, tchau.